Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. E a gente já começa essa quinta-feira com Olivardo. Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo jóia com você. Melhor agora. Como estão as coisas, Olivardo? Boa. Ai, que bom ouvir isso. Começamos a trabalhar. Ah, é mesmo? Já abriu lá? Sábado passado. E como é que foi? Meu, olha, começou com sucesso. Lógico, com todos os cuidados possíveis, né? Sim. O distanciamento, mas as pessoas não viam a hora. Então, estou muito feliz com essa retomada. Muito feliz. Deu frio na barriga, igual assim, uma inauguração ou não? Sempre dá aquele friozinho na barriga. Ainda mais com esse monte de responsabilidade que tem que ter. Sim, sempre, né? Com essa segurança. Sempre. Sempre. Ou a máscara do Olivardo é uma amarração diferente, né? Olha, tem um vai e vem aí do lado. Deixa eu ver, vira pra lá pra ver. Olha, tem um trancetê aí. Olha aí. É pra ficar mais confortável? É pra procurar ficar mais bonito também, né? Conseguiu. Mas ajuda, 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 ajuda. Olivardo vai fazer bife de panela de pressão ao molho madeira. É essa delícia que é sucesso garantido. Por quê? É simples e gostoso ao mesmo tempo. Prática, uma receita prática, saborosa e rapidinho de fazer. Panela de pressão, né? Vai que vai. Dez minutinhos, você tem o bife na... Pronto. Vou dar os ingredientes. A Gigi Custô falou que vai fazer uma... Um petisco que é muito do gosto de todos nós brasileiros, só que diferente. A Gigi tem uma culinária... Ela veio aqui fazendo um beijinho de mandioca. Ela tem uma culinária toda diferente, toda funcional, saudável. E o salgadinho, já vou adiantar. O salgadinho que ela vai fazer realmente é um dos preferidos. É esse. Pronto. É bolinha de queijo. Sabe qual é o diferencial? É sem farinha. Como que a Gigi faz isso? Ela vai explicar pra gente daqui a pouquinho. Segunda culinária do dia com uma culinária funcional, diferente, saudável, da Gigi Custô. Primeira, do olivar do saque. Eu vou dar os ingredientes agora. É bife de panela de pressão ao molho madeira. Você vai precisar de 300 ml de azeite. Meia cebola picada. Três dentes de alho picados. Uma colher de sopa de caldo de carne. Uma colher de sopa de extrato de tomate. Meio quilo de bife. Olivado sugere alcatra. Sal a gosto. Pimenta do reino. Duas folhinhas de louro. Um copo americano de água. Uma taça de vinho tinto. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de farinha. 100 gramas de azeitonas verdes. Sem os caroços. E salsinha picada. Tem que ter azeitona, né? É portuguesa, com certeza. Azeitona, um molho madeira. Né? É uma receita portuguesa, com certeza. Por isso que a gente gosta. É isso aí. Bom, um oi pro pessoal de casa. Um beijo no seu coração. Uma receita, como eu te falei, Regina. Fácil, prático e saborosa. Tá bom? Diferente, né? É um bife de panela de pressão. Olha, o nosso primeiro passo aqui, Regina. Lavar a mão, tinha esquecido. Um fio de azeite. Na verdade, eu exagero sempre um pouquinho aqui no azeite, tá? Um fio de azeite. Ah, Olivado, eu não tenho azeite. Posso colocar um óleo? Pode. Pode colocar um óleo. Vamos começar com a cebola. Como ela solta um pouco de água, então é interessante a gente começar com esse, com a cebola. Tá. Vamos deixar fritar um pouquinho. Cebola aqui. Beleza? Fechou? Beleza. Cebola. Podemos entrar aqui com o alho. O alho picado. Eu já piquei. Eu faço picado, pessoal de casa, porque o pessoal da minha casa não gosta muito de alho. Então o picado, ele vai sumindo no meio desse molho que vai ficar aqui, tá, Regina? Então o molho, o alho. Fechou? Sim, senhor. Vamos lá. O que mais? Não pode faltar na nossa receita, Regina, a folhinha de louro. Não pode mesmo. Então pra mim é muito importante, né, porque ele vai dar um sabor ainda melhor pra nossa receita de hoje. Duas folhinhas de louro, tá? Uma basta, mas como eu gosto de louro, eu tô colocando duas. E é fresquinho, é da sua propriedade, não é? Exatamente. Ah lá, eu tenho uma plantação. Eu acho que eu já falei aqui, né, que lá nós temos um prato que sai muito, que é espetada madeirense. Eu tive que fazer uma plantação de louro, né? Deve ser lindo, eu não conheço ainda. Olha, envolvi um pouco aqui. Agora eu vou entrar com o caldo de carne. Aqui eu já coloquei o caldo em pó mesmo, né? Pode ser o tablete se você quiser. Tá bom. Um basta, tá, Regina? Tá. Então aqui, uma carne rapidinha de fazer, você vai ver. Vai ficar super macia, hein? Fica. E outra, o corte do bife já é, ele é fino, então ele vai cozinhar mais rápido, né? Olivardo, você tá usando alcatra? Eu tô usando alcatra. Olivardo, posso usar um outro tipo de carne? Isso. Pode, sim. Um contra filé. Eu acho assim, vai do seu paladar, vai do seu bolso. Perfeito. Vai ficar saborosa com todos esses temperos. E do que você encontrar no açougue, né? Exatamente, exatamente. Até um colchão mole, um colchão duro. Eu em casa, eu sou assim, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que as carnes mais baratas é o que tem mais sabor, né? Ela te deixa um sabor melhor na carne. Regina. Oi. O extrato de tomate, tá? E aqui eu vou envolver tudo isso aqui, ó. Tá. Então, uma panela de pressão com tudo isso. Eu acho que até aqui tranquilo, né, pessoal? Acho que sim. Vamos lá. Quem que veio te acompanhando hoje? Ah, hoje veio a Mari e veio o Gil. Ah, vieram os dois? Vieram os dois. Não vi. Vieram os dois. Vieres escudeiros. Vamos deixar aqui, vamos aproveitar tudo. Não pode desperdiçar nada, né, Regina? É. Pronto. Não pode mesmo. Isso aqui. O que mais? A carne, eu vou fazer o seguinte. Enquanto tá fritando aqui um pouquinho, tá refogando, eu vou dar uma dica pra você de casa, a carne, geralmente quando você coloca ela na panela, o que que acontece? Ela dá aquela dobradinha. Sim. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Um truquezinho. Dá uma cortadinha na gordura. Levemente uma... uns cortezinhos. Tá. Tá? Eu vou até deixar aqui já, pra gente cortar. Eu até já dei alguns detalhezinhos aqui, alguns cortezinhos, pra ficar melhor. Então, vamos lá. Você vê que o bifinho que eu cortei, são mais ou menos aqui, ó, não deixei ele muito fino, isso é importante, tá? É, ele tem aqui mais ou menos aqui uma espessura significante, tá bom? Aqui tá cortado. Eu vou temperar eles aqui fora mesmo, Regina. Tá bom. Poderia até usar pra temperar lá na panela, mas vamos fazer o seguinte, vamos temperar aqui. Sal, o quanto basta, não precisa muito sal, porque nós já temos lá o caldo de carne. Então, já, ele já é um pouquinho salgado. O tempero já tem sal, né, necessário. Exatamente, já tem. Vamos virar aqui, sal, mais um pouquinho de sal desse lado. E pimenta do reino. Pessoal de casa, a pimenta do reino, se você tiver a chance de moer ela na hora, como eu fiz aqui, ela tem um sabor ainda melhor, tá? E o aroma também, né? Mais gostoso. O aroma. Então, isso é interessante. Não dá? Não tem? Pode usar o que você tiver aí, tá bom? Então, aqui, mais um pouco de pimenta. Ah, não gosto. Não coloca. Vai ficar a mesma coisa, né? Beleza também. Bom, temperado, o que nós vamos fazer agora, Regina? Vamos entrar com ela na panela. Lá na cebola picadinha e tal. Tudo aqui, vamos envolver em todo esse tempero que está aqui, ó. Não precisa esperar fritar esse temperinho da panela? Não, não, olha, pelo tempo que ficou aqui... Já deu. Já deu aquela refogada. Tá. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, olha? Tá dando pra... Acho que dá, né? Tá, tá dando sim. Sim. Olha que coisa linda. Não, não sou eu a coisa linda, não. A carne aqui, viu? Eu vi que ele estava me mostrando. Brincadeira aí, pessoal. Aqui, ó, Regina. Eu envolvi bastante, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com a parte líquida. Eu tô usando aqui... Eu achei que fosse refrigerante. Não. Mas não é vinho, eu até cheirei pra checar, porque, né? Desconfiada. Vinho madeira. Porque pra ter o vinho madeira, pra ter o molho madeira, usa-se, na receita, o vinho madeira. Mas, Olivardo, eu não tenho vinho madeira. O que que eu faço? Posso usar um vinho tinto? Pode usar um vinho tinto. Qual a diferença do vinho madeira pro vinho tinto? Ele tem mais sabor, né? Ele é um vinho... É uma briga entre os franceses, não sei se você sabia, e entre os portugueses. Mas, quem é que descobriu esse molho? Na verdade, pro molho madeira, tem que ter o vinho madeira, que é feito em Portugal, na Ilha da Madeira. Só que os franceses, eles que elaboraram o molho. Então, existe essa discussão. Exatamente. De quem é, quem que lançou. Então, pra você ter um molho madeira, você teria que ter o vinho madeira. Tá. Tá? Na falta, vai o vinho tinto. Vai o vinho tinto seco, pessoal. Perfeito. Olha aqui, um pouco d'água. Tá? Coloquei um pouco d'água aqui. Vou envolver mais um pouquinho. Olha isso aqui. Olha o cheiro que isso já dá. Dá mesmo. Ah, Olivardo, não posso com vinho tinto. Pessoal, já falei aqui, não se preocupe. Porque, ah, isso aqui vai começar a evaporar. Todo o álcool do vinho vai sair, tá? O importante do vinho, ele vai te deixar um pouco mais de sabor. E se você não pode com álcool, então, tudo bem. Pode fazer sem o vinho, não tem problema nenhum. Vai ficar gostoso, né? Vai ficar gostoso. Gina. Diga. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fechar a panela. Pra pegar pressão. E aqui é o seguinte. Depois que pegou a pressão, 10 minutos. Só isso? Só isso. Olha que rápido. É o suficiente. Tá. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de um molho aqui, ou melhor, da farinha. Que é isso aqui que vai engrossar o nosso molho madeira. Ah, tá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Manteiga. Uhum. Que vai dar aquele... Que vai engrossar o molho. Ainda vai dar o sabor. E... Farinha. Farinha de trigo. Vou aumentar um pouquinho só aqui. Que nós vamos aumentar. Aqui é o tempo só de... De derreter isso aqui. Formar essa capinha aqui, ó. Então, você vê que não tem... Não tem mistério. Não tem mistério, é. É o tempo da gente... Da gente molhar. Como aqui o nosso tempo é pequeno, Regina, o que que eu não vou fazer? Eu já... Ou melhor, o que que eu fiz? Eu já trouxe aqui o processo... Nossa, como fica bonito, hein. Estaria aqui depois de 10 minutos. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, ele já tá aqui. Você só vai incorporar esse espessante no molho. Exatamente. Tá. Então, tá aqui, ó. Não precisa muita coisa. É só derreter a manteiga na farinha. E vamos fazer o quê? Nós vamos colocar... Deixar aqui do lado. Só deixar... Cheiroso. Cheiroso, né? Cheiroso. Então, é o que eu falo. O cheiro... O vinho madeira que dá todo esse sabor. E aqui também, pessoal de casa, é o suficiente pra gente fazer o quê? Dar uma engrossada nesse nosso molho. Hum, vai ficar aquele molho espesso, né? Exatamente. Aveludado. Exatamente. Regina, uma coisa que poderia fazer aqui, se quisesse. Me diga. Se você quiser tirar essa carne e colocar e fazer isso aqui, também você pode. Mas eu acho assim, isso vai sujar mais panela. Ah, engrossa o molho e depois volta a carne? Depois volta. Mas eu acho assim, eu acho que vai envolver muito mais o sabor disso aqui nessa carne, que é o que nós queremos, não é isso? Sim. Olha aí. Então, você vê que em 10 minutos, a gente já conseguiu a carne macia, porque o alcatra já é uma carne macia. Então, não precisa muito tempo, não. E ele pega bem o gosto, né, esse corte? Muito, muito. Então, olha aqui, ó. É o tempo de engrossar o molho. Podemos até desligar. O que nós vamos entrar aqui agora? Me fala que eu te entrego. Azeitonas. 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 Eu não sei o sal e a pimenta do reino aqui, porque eu não sabia se você ia usar, Olivardo. Tá. Não sei, vai corrigir o sabor. Talvez eu vá usar um pouquinho no acompanhamento que eu trouxe aqui, que eu não passei a receita, porque é uma receita tão simples, é uma batata puxada só no azeite, no alho. Talvez um pouquinho de sal e de pimenta. Olha aqui, a azeitona verde, envolvi aqui. Não tenho a verde, Olivardo. Posso usar a azeitona preta? Pode usar. Ai, a preta é muito saborosa, mas a preta é um pouco mais salgada, né, Olivardo? Exatamente. Aquilo que eu falei pra você, eu não coloquei muito sal na carne, porque tem azeitona, tem o molho de carne, enfim, tá? Tá. Bom, isso aqui... Dispensa. Dispensa. Tá bom. Gina. Diga. Agora, vamos fazer o seguinte. Bom, até aqui, pessoal de casa, acho que tranquilo, né? Eu acho que sim, Olivardo. Vamos colocar um pouco de... Salsinha. Salsinha. Bem picadinha. Bem picadinha. Bem picadinha. Pronto. Eu até desliguei o fogo, porque agora é só envolver mesmo tudo isso aqui, tá? Pronto. Pouca coisa. Vamos guardar isso aqui só pra finalização? É, deixa aí. E aqui, aquilo que eu falei pra você, ó. Eu trouxe já, deixei adiantado, a batata. A batata. Tá? O que que é? É uma batata pré-cozida, tá? Sem casca, pré-cozida. Coloquei aqui o azeite, o alho e eu vou colocar um pouquinho de sal. Aham, sabia. Por isso que... Sabia que ia usar. Pouca coisa, tá? Sal e pimenta do reino, né? É, eu gosto de pimenta do reino. Se você não gosta de pimenta do reino, não coloca. Você sabe o que que eu adoro? Sim. Noz moscada. Nossa, eu adoro. Porque às vezes eu coloco demais. Sim. O que que veio aqui, aí? Teve um chefe que falou, ah, noz moscada, você coloca muito, rouba o sabor. Sim. Ai, serviu bem pra mim. Serviu. Porque às vezes eu coloco muita noz moscada. Então é isso aqui, olha. Envolvemos, né? Vamos só dar uma mexidinha aqui. O que que acompanharia bem esse prato em casa? Arroz branco. Arroz branco. Um purê de batata. Purê de batata. Né? Um risoto. Um risoto. O que você achar melhor. Você vê que é uma receita fácil, rápida de fazer. Podemos até começar a montar o nosso prato aqui. Oba, nutritiva. Nutritiva. Exatamente. Então aqui, Regina, acho que aqui a gente já podia tirar isso aqui. Tiro. Sim? Tiro sim. Vou deixar aqui. Por favor. Aqui. Tá? Agora pode tirar o sal e a pimenta? Só vamos deixar aqui pra gente fazer. E o tomatinho. E o tomatinho. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Obrigada. Nós vamos entrar com a carne. Olha isso aqui. Ficou lindo, hein? Olha isso. Eu vou dizer pra vocês de casa. É o prato que eu mais gosto de fazer. Ah, é? Ontem à noite mesmo eu fiz. Sei. Eu falei, deixa eu dar uma treinada pra fazer isso amanhã no programa. E eu acabei fazendo exatamente essa mesma quantidade aqui, Regina. E foi... Opa, sujou um pouquinho. E foi eu e a Cíntia que jantamos. Ela tá bem? Ela tá bem. Ela tá bem. Aqui, o que nós vamos fazer aqui? Traz ela qualquer dia. Ela... Então, a gente... Ela cuida do neto, né? Que eu te falei, né? Aham. Então ela tem aí uma... Um compromisso. Um compromisso. Olha aqui. Azeitonas. Tá lindo. Na televisão, na hora que aparece... Olha, Olivardo, coisa mais linda. Olha isso, eu adoro essa imagem. Eu também. É gostoso acompanhar pela televisão, né? Muito. Porque mostra tão de pertinho. Sim. Pronto. Olha aí, o molho você pode jogar um pouquinho por cima. É um prato de presença, hein, Olivardo? É. E agora nós vamos finalizar ele aqui. É um prato de presença. O que nós podemos fazer aqui agora? A batata. Eu vou pegar com essa aqui. O que é típico da culinária portuguesa que acompanharia isso? Essa batata. O que mais? Olha, eu adoro que faz parte de uma culinária portuguesa o arroz com brócolis. Ah, arroz com brócolis. É. Boa. Não pode faltar um pãozinho na nossa mesa. O que mais? Arroz com brócolis aí foi... Um bom vinho, um bom suco de uva, uma boa companhia. Você vai falar. Não precisa de mais nada, viu? Muita gratidão por ter uma mesa farta. Olha, é o que a gente tem que ter, viu? Gratidão. Você falou tudo. Você falou tudo, Regina. Ainda mais nesse momento, mas graças a Deus parece que as coisas estão já caminhando bem, né? Mas gratidão por estarmos vivos, né? Sim. Olha, por que não colocar esse azeitinho? Põe. Posso pôr? Deve. Aqui, ó. Agora, agora sim. Como diz minha amiga, aí sim, hein? Pronto. E agora, pra finalizar, eu vou colocar esse tomatinho aqui. Esse tomatinho é da sua horta? É de lá. Tá lindo demais, hein? Eu achei ele tão bonitinho. Olha, eu trouxe até com a folhinha, tá? Pra deixar aqui mais bonitinho. Mas aqui, eu precisava cortar esse aqui. O que você quer? Acho que a gente pode cortar aqui mesmo, né? Vamos ver o que eu faço aqui. Pronto. Ai, que tomatinho lindo. Olha aí. Ai, posso pegar um? Pode, pode sim. Olha, com a folhinha. Olha isso. Tá doce. Pessoal, tô fazendo isso aqui, mas com cuidado em casa, tá? Pega uma... Olivar, tem um tomate doce gostoso. E olha, ele é graúdo, né, Regina? Nossa, maravilhoso. É isso. Bem que eu fiz de pegar um mesmo. E pra finalizar, uma salsinha. Você não vai pôr todos os tomatinhos? Põe todos os tomatinhos, Olivar. Posso pôr? Pode, eu vou querer. É? Eu vou querer. Vamos colocar. Vamos colocar mais um inteirinho aqui pra ficar bonitinho. Muito bem. Esse detalhe, pessoal, esse detalhe da folhinha, do galinho, né, deixa ele mais charmoso. Olha aí. Uma delícia. Prato rápido, fácil de fazer. O que você tá procurando? Não, não, era isso. E tenho certeza que você vai surpreender o teu pessoal de casa quando fizer. Muito lindo, Olivar. Parabéns. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Rápido mesmo, olha. É isso? Exatamente. Ah, eu gosto de fazer essa viradinha aqui, ó. Então faz. Olha aí. Aqui a gente não passa vontade de nada. Prato barato, alcatra, volto a falar, pode fazer com a outra carne da sua preferência. Você falou, pode fazer com colchão mole. Colchão mole, colchão duro, pode fazer com contrafilé. Boa. É o que eu falo, depende muito do bolso da gente no momento, né? Sem dúvida. Então? E esse prato assim, você acha que serve bem o quê? Umas três, quatro pessoas? Três pessoas pra comer bem. Pra comer bem. Três pessoas. Bem pra valer. Sim. Tá bom, meu querido. Parabéns. Nos encontramos à mesa. Eu acho que é a tia que vai. Opa. Nos encontramos à mesa. E assim, sempre uma alegria, uma satisfação te receber. Eu que agradeço. Até daqui a pouco. Obrigado pela companhia. Obrigada. Não, mas ele vai ficar. Ele não vai embora, não. A gente ainda vai pra mesa. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Não sei. É inverno, mas tá com uma cara de verão. Oi, moranguinha. Oi, oi, Serlina. Dois moranguinhos e uma uva. É. Isso mesmo, Serlina. Você está de uvinha. E você, Fefito de moranguinhos. Eu, Fefito de moranguinhos e Fefito. Você vê que a turma tá bem aqui no estúdio hoje? Todo mundo nesse tom. Todo mundo meio vermelho, a turminha da técnica no azul. Tá assim agora. Hoje é azul contra vermelho. Olivar, tá com saudade de você. Eu também. Olha, faz um tempão, cara. Não existe esse encontro entre eu e você nessa mesa. Olha. Já faz um tempo, viu? A maciez da carne é que você passa a faca e corta de fora a fora. Olha. Olha isso. Macia. Dá pra rasgar, olha. Deu pra ver, né? E aí, delícia, hein? A gente que tá em casa essa hora fala, ai, quero. Turma deve falar assim, judia mais de mim, Serlina. Judia. Nossa, tá deliciosa. Olivar, incrível. Não é? Ah, é esse... Eu achei que era um chapéuzinho. Esse molho madeira, ele é impressionante, né? O sabor que ele passa pra comida, pra carne. É um tempero maravilhoso. Ele é um molho concentrado, né? O vinho, ele dá esse blend, vamos dizer assim, né? Ele passa esse blend pra carne. Passa mesmo. É maravilhoso. Eu sou muito fã de molho madeira. E esse tomatinho da horta, do Olivar, do... Tá maravilhoso. Nossa, tá doce, gostoso. E difícil você encontrar, encontrar assim, deixar, ou melhor, acontecer de você colher um tomate tão bonito como esse. Mas do mesmo, né? No sítio, dificilmente você consegue encontrar tomates tão bonito como esse. Poucas vezes eu encontrei, na hora de você colher. Não sei, dessa vez, o que que deu... Todos estavam lindos. O que que deu certo, ou alguma coisa deu errado, que acabou ficando tão bom. Algo errado que deu certo. Exatamente. Tem isso, né? Tem isso. Muitas vezes. No Ezra, Líder. Muitas vezes. Olha, mas está maravilhosa. Essa carne é o quê? Alcatra. Alcatra. Nossa, saborosa, macia, né? E ontem, uma coisa, um detalhezinho, né? Ontem no jantar, como a azeitona, ela é sem caroço, então o molho madeira, ele penetra... Na azeitona. Na azeitona. Então, conforme você vai... Ah, verdade. Você coloca na boca, aquilo estoura. Aqueles caldinhos, aquele caldinho. Nossa. Agora, eu te pergunto uma coisa, Olivar, do nada. Assim, mas sentindo falta de alguém, ele não veio hoje, o Gilson. Ah, não, está aí, ele está aí. Está por aí? Ele chama Gilson? Como que ele chama mesmo? Não, Gil. Como é que ele chama mesmo? Tia, que eu esqueci. O rapaz aqui. Gil. O Gil. Mas não é de Gilson, é só Gil. Não, é Gil de Gil. De Gil. Gil de Gil mesmo. Ah, de Gilberto Gil, por exemplo. É Gil. Gil. É Gil. 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 Humberto Gil. Mas ele está bem, ele está aí. Ai, que saudade dele. Não vejo mais. É que agora tem que manter um distanciamento, né? É. Aí está demais esse distanciamento do Gilson. Estou procurando ele aqui com os olhos, mas não acho. Bom, deixa de ter cuidado, né, seu líder. Mas é que fugiu o som. Ele fugiu o som de mim. Fugiu o som. Fugiu o som de mim, o Gilson. Nossa, a vontade é não parar de comer. Eu vou fazer mais um pedaço logo. Está maravilhoso. O molho madeira realmente faz a diferença. E esse toque que o Olivardo observou, do molho madeira entrar no miolinho da azeitona, compõe tudo de uma maneira incrivelmente saborosa. Quando está muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Derrete, não precisa mastigar. Bravo, maravilhoso. Não precisa mastigar. Vai, olha. Vai, maravilhoso. Parabéns. O Olivardo já está funcionando. A propriedade dele, que se chama Quinta do Olivardo. Em São Paulo, você pode pedir pelo delivery ou pode retirar. E as encomendas são feitas no 11 97088 5401. Para retirar, a loja do Olivardo aqui, o restaurante do Olivardo aqui, fica na rua Uruana 94, na Vila Mariana. O Instagram é Quinta do Olivardo e no Face, Quinta do Olivardo. E Laysson Roque, como é que está, Olivardo? Estamos de braços abertos esperando por vocês. Não vi a hora disso chegar. Mas, assim, com a maior preocupação em atendê-los com todas as exigências possíveis, com todos, né? Distanciamento. Estamos atendendo apenas 40% de pessoas. De capacidade. Mas com mesas distantes, um metro e meio, uso da máscara, uso do álcool, enfim, de tudo isso que vocês já sabem. A vantagem da Quinta do Olivardo, que eu vejo, que foi muito bom o movimento de sábado, de domingo, e tem sido também durante a semana, é o espaço ser um espaço aberto. Então, isso passa um pouco mais de segurança para as pessoas que lá estão, que lá vão. Mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho assim, teve aquele período fechado, que tinha que estar fechado, porque esse momento é momento de cuidar de quem a gente ama, não é isso? Exatamente. Mas agora a gente precisa voltar a trabalhar. Devagarzinho, com responsabilidade, super feliz. Então, fazer o brinde pela reabertura, né, Serlina? Vamos animar, turma! Parabéns a todos os cobertos que eu reabro. É suco de uva que eu já provei. Já provei. Delicioso, né, Serlina? Não tem açúcar. Não, é só a uva. Ai, que gostoso. Só a uva, né? Só para finalizar, você que ainda não se sente seguro, nós temos lá o drive-thru. Então, você pode fazer um passeio até São Roque, pegar teu carro, passar pelo drive-thru, pegar o que você quer e voltar para a sua casa. Ah, que bom! Ou pedir aqui em São Paulo também. Vai continuar aqui em São Paulo? Vai, eu tenho novidades. Acho que da próxima vez que eu vier aqui, eu já vou contar uma novidade. Lá, aquele negócio? É. Eu acho que talvez você não precisa... Lógico que você vai ter opções. Ou você vai até São Roque, ou você pode desfrutar um pouquinho da nossa gastronomia em São Paulo. Mas eu prefiro falar numa próxima vinda para cá. Que será em breve. Que será em breve. Vou compartilhar com vocês, com vocês. Compartilha o Gilson comigo também, deixa ele lá e aqui. Tá bom. Vai ficar com ele, tá? Eu tô atenta dele. O Gilson é vinda. Que bom. Mas, por enquanto, estamos aqui na Rua Uruana. E lá em São Roque. E lá em São Roque. Vá pra lá. Tá muito gostoso. Aquele espaço é maravilhoso. É um lugar abençoado. Olivardo, olha que mesa linda, né? Não falamos do bolinho de bacalhau, não falamos do pastelzinho de nata, mas tá tudo aqui e tem tudo lá na propriedade do Olivardo. Exatamente. Meu querido, feliz por você. Eu que agradeço. Até breve. Um abraço na equipe que tá escondidinha ali. Isso aí. Ah, tô ali. Ah, vou agora cheio. Você vai lá que ele tá. Ô Gilson, vem cá. Tchau. 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 Tchau.